Eu não acho que exista, vamos ver, com toda a honestidade, podemos ter todos imensas opiniões sobre esse assunto, acho que ninguém sabe, acho que isso precisa de um estudo um bocadinho mais aprofundado. Sabemos que há um maior movimento das pessoas, sabemos que há mais desconfinamento e sabemos que esse desconfinamento é anterior, de alguma forma, àquilo que foram os festejos do campeão nacional. Se me pergunta se um aglomerado de pessoas pode gerar casos, é evidente que pode. Esse aglomerado de pessoas é responsável pelo que está a suceder, acho que é impossível dizer isso com toda a honestidade. É natural que o desconfinamento crie mais movimento, é natural que crie mais contactos, é natural que crie mais casos. Se for necessário, as regras são relativamente claras e nós já vimos variedíssimos conselhos a mover-se na direção de mais desconfinamento ou na direção de mais confinamento e isso continuará certamente a acontecer.